E eu que puxei o piso dessa mulher e no outro dia ela tava ligando pra mim dizendo que o piso tava todo torto Isso é porque não quer pagar, porque meu serviço é bem feito, meu serviço é de qualidade Ela disse que quando o cara botou a régua, a régua tava toda torta no chão Mas isso, eu tenho certeza que é desses pedeiros que andam falando o serviço dos outros Porque o meu é de garantia, o meu não é serviço gambiarra não Puxei o piso dela, foi um dia eu puxei, meu serviço saiu bem feito, bem perfeito mesmo Aí a pessoa vem dizer que não presta, é porque não quer pagar Porque serviço de qualidade é difícil Olha aí, olha que perfeição do piso E outra, o piso não ficou melhor porque o ajudante fez a massa muito mole Como o ajudante fez a massa mole, é claro que não vai prestar Porque eu puxava de um jeito, aí baixou, aí eu não posso fazer nada Porque o serviço é bem feito, minha régua é de profissional Eu não ando fazendo gambiarra não em serviço de ninguém não Agora se a pessoa não quer pagar, tá aqui, tô terminando o serviço Falar nisso, o ajudante tá demorando aqui trazer a massa Que troço esse ajudante tá fazendo? Oxi, o que esse ajudante tá fazendo aqui? Que não vem trazer a massa? Oxi, cadê o ajudante, então? Ajudante morto, o troço, viu? O cabra puxa no instante, faz o serviço e o ajudante zero Pia, olha lá, tomando café a carniça, olha Tomando café, vou deixar trazer café já por causa desse ajudante Pra trazer café ele não traz não Agora pra ficar tomando meu café Vou aproveitar ali, vou tomar uma agulha aqui O serviço tá perfeito aí, ó Serviço de qualidade aí, ó Topado Quero ver o mela cunha que falar do meu serviço aí É porque não entende esse serviço bom Vou lá, vou tomar um cafezinho Eita, rapaz, quem é vivo sempre aparece, Pio O prefeito tá ali Que milagre essa carniça depois que ganhou Vinha aqui Sei não, mas uma coisa ele quer Lá vem Pio andado Meu Deus do céu E aí, meu prefeitinho Como é que tá o Pio, rapaz? Diga aí, meu patrão Que milagre o senhor na casa desse simples cidadão aqui Que o senhor não anda na casa de pó É que não tenha tempo Se eu almoçar, eu não tava aqui Mas vocês Aí o que é que o senhor quis depois que ganhou? Eu vim dizer que a cerâmica que eu prometi a você Tá lá em casa Ah, tá, né? Foi da primeira boa Pronto, seu prefeito Mas além da cerâmica O senhor sabe Porque pro meu silêncio, né? Que eu vi o senhor comprando voto O senhor ia me dar dois mil reais, não foi? Manda a chave, o pico que o senhor manda Sim, e a cerâmica? Tá lá em casa guardada Ah, pois é pra eu buscar hoje? É de qualidade Se puder ir buscar agora Ah, pois eu tô agora Que eu tô, ó Só aguensei que comprar duas caras Eu vou lá pro Planalto Tá aqui Ah, pois vamos lá, meu patrão O senhor arruma o carro Arruma Pois vamos lá Aqui, meu leitor, ó Como prometido, tá aqui, ó Caco de cerâmica Caco de cerâmica Isso aí é uma obra de ato Vamos aqui terminar, homem Muita gente tá fazendo isso aí em Alpen Eu pedi foi cerâmica inteira, meu patrão Se eu quisesse ficar com o velho de cerâmica Eu achava na beira das estradas Ele não vai me pagar, não? O quê? Não vai me pagar, não? Não vou nada, homem Pois tá bom Então vamos que bora Porque lá nós estamos vendo Agora aí é malgado de circo É pra dar cerâmica Ele pediu a cerâmica Agora ele será inteiro aí em pedaço Então vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí E aí